E Fala galera aqui é o Fausto de Pafa e hoje sejam todos muito bem vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal Já começamos aqui com o vídeo com um Creeper ali atrás e algumas coisas de nova aqui Primeira delas é que eu atualizei os shaders aqui do Zemapix e eu coloquei o Cildurus e Brand shader mais atualizado O antigo era da versão, tipo as primeiras versões do Cildurus e eu não achava ele muito bonitinho não Agora olha esse aqui velho, nossa que coisa mais deliciosa aqui no Minecraft cara E bom, bora testar a nossa espada aqui que a gente fez no último episódio Inclusive se você não viu a playlist vai estar aí na descrição, é uma espada que a gente fez com o Kinokeback 2 E realmente mano, ela ajuda muito contra os Creepers e tipo ela joga eles longe pra caramba mano, isso é muito bom Beleza galera, o que a gente vai fazer no episódio de hoje? Bom galera, a primeira coisa que eu vou querer fazer aqui é fazer um tour pelo mapa aqui Porque vai que chegou gente nova aí no canal e não sabe como é que funciona essa série, enfim galera Aqui é o nosso centro comercial aqui da série, eu só tenho uma casinha por enquanto aqui, não tem nada especial, nada assim, tá ligado? Essa aqui é uma casa que é um galinheiro, se eu não me engano eu fiz esse galinheiro aqui no episódio 7, não sei Ele tem uma escadinha aqui pra cima, mas até hoje eu não decorei esse negócio aqui, tá ligado? Aqui eu tenho uma plantação de Netherwatch, que inclusive eu nunca passo aqui, tá ligado? Aqui é o nosso portal do Nether, inclusive eu não vou ir lá no Nether não porque não tem nada no Nether, tá ligado? Enfim, aqui depois da estradinha aqui temos uma porto aqui, tá ligado? Aí nesse porto aqui, você sobe e vem pra nossa base subterrânea Inclusive, no episódio eu vou mexer um pouquinho nela hoje Tipo assim, todo episódio eu tô mexendo nela, tá ligado? Faz quatro episódios que eu tô mexendo na base aqui Esse aqui é o nosso lugar de guarda dos itens Inclusive galera, como eu utilizei o shader, esse aqui não mostra meio dia Então aquele relógio que eu tinha feito aqui é meio inútil, então eu aproveitei tirando Mas eu vou deixar esse teto aqui porque ele é realmente muito bonito você poder olhar pro nada Enfim galera, o que eu vou querer fazer no episódio de hoje? Começamos a seguir pelo nosso primeiro problema Que eu não tenho espaço nos baús Tipo, só pra vocês terem uma ideia, mano Todos esses baús aqui estão lotados de itens Menos esses daqui e aqueles dali Porque eu vou organizar os itens por agora, né? Mano, tá tão foda aqui que eu tô tendo que guardar os itens daqui, ó Não ficou malha, tá ligado? Mano, isso aqui não faz lógica, mas Porra, tem um slot aqui pra guardar item Eu vou guardar ali, tá ligado? Então eu já vou começar aqui a organizar todos esses itens aqui Vou ver se eu pego aqui umas placas Beleza, peguei um pouco de placa aqui, ó E vamos começar por esse lado aqui, olha Desse lado aqui vão ficar os blocos Daqueles lados eu quero deixar os itens Então vamos lá Nesse baú daqui de baixo eu vou querer guardar as pedras e derivadas de pedra Então eu vim aqui, ó No caso eu só vou guardar pedregulho Pedra, mano Beleza, esse aqui vai ser o baú de pedra, olha Eu vou deixar a plaquinha desse lado aqui, ó Porque não ocupa muito a vista E também não atrapalha na hora de eu clicar no baú Então agora eu vou pegar todas as pedras e colocar ali No caso vai cobblestone Stone Andesídeo Diorito E também granito Beleza, assim que eu lotar esse baú aqui, ó Eu vou passar pro lado Aí aqui vai ser a continuação das pedras Beleza, eu já organizei aqui todas as pedras Então vai ter pedra aqui e pedra aqui Diorito, Andesídeo, esse caralho tudo aí E desse lado aqui, ó Nesse único baú aqui Talvez eu pegue esse e o de cima Aí eu vou pegar esse e o de cima Vai ser derivados de pedra Então aqui vai vir tudo a escada aí Esses negócios tudo aí Derivado de pedra, tá ligado? Ou seja, eu vou vir olhar nesse baú aqui, ó Câmblestone wall é derivado de pedra Stone plate Não, Stone plate não Stone brick Então tudo que for derivado de pedra eu vou colocar lá Incluindo fornalhas Inclusive eu tenho um pouco, mano Não tem muito, assim, não Tipo, muito Tá, nesses dois bolos daqui, ó Eu vou ver Se eu tenho que colocar blocos de decoração Não Eu vou deixar madeira e derivado de madeira Então aqui vai ser madeira E aqui vai ser derivado de madeira Então, ó Madeira Derivados Beleza, agora eu vou pegar tudo que for madeira E derivado de madeira Escada Madeira E essas coisas assim Beleza, eu já peguei aqui Agora eu vou só deixar tudo aqui, ó Então vai vir madeira aqui Beleza, madeira e Madeira processada E aqui vai ser derivado de madeira Beleza, madeira Aqui vai ser madeira E aqui derivado de madeira Aqui em cima, galera Nessas três fileiras Eu vou deixar os blocos de decoração Agora eu vou pegar tudo o resto de tipo de bloco Ah, não, galera Eu esqueci da terra Terra e areia Gravel vai ficar naquele baú ali Ah, não Eu vou deixar só terra e gravel Por causa que areia também envolve vidro e Sextone Aí eu quero deixar separado Beleza, até que eu tenho bastante terra, mano Eu achei que tinha pouquinho, tá ligado? Mas eu tenho bastante Enfim, aqui vai ser terra e gravel Aqui assim, no meio Eu quero colocar areia Não, não, pera Vamos pensar aqui, ó Aqui nesses dois Eu vou colocar o resto de blocos Tudo que sobrar Eu vou deixar ali, tá ligado? Tudo que vai for blocos diversos Blocos diversos Aqui vai ser os dois blocos diversos Então, como por exemplo Vidro Eu vou deixar lá Glowstone Redstone Lamp Uma cama No caso eu só tenho um pouquinho de blocos diversos Mas no futuro eu posso encher isso aqui de lã Aí, galera Nesse aqui de cima Eu vou deixar os blocos do Nether E eu vou deixar esse bloco aqui, ó Tudo relacionado a Nether Eu vou deixar ali, tá ligado? Então, tipo Nether Egg Tudo essas coisas eu vou deixar ali Poxa Nossa Puta porra, mano Camaranha do céu aqui, tá ligado? Mano, olha o tanto de quartos que eu tenho, cara Isso aí foi tudo só naquela minerada que eu dei lá no Nether, tá ligado? Beleza, galera Já organizei todos esses baús aqui Agora eu vou organizar desse lado aqui, ó Tá ligado? Beleza, galera Acabei de organizar tudo aqui, mano Nossa Deu um trabalho do caramba, mano Mas finalmente eu já vou poder quebrar esse aqui Sem nenhum item aqui dentro, olha Pra você que ficou com a dúvida Pra que diabos eu vou usar esses baús aqui Eu vou usar pra deixar os livros encantados, tá ligado? Tipo, fui lá e cantei um item Um item não, no caso Digamos que eu cantei um livro Aí eu vou lá e deixo ele aí, tá ligado? Existem bastante livros encantados Aí eu pretendo lotar esses dois baús aí Enfim, o que eu vou fazer agora? Não sei se vocês repararam aqui Mas eu tinha visto no comentário lá no... Acho que foi no penúltimo vídeo Que falou que não tem crafting table aqui, tá ligado? Só tem uma crafting table Preciso separar esse local aqui, ó Especialmente pra fazer o local onde eu vou... Fazer os craftings das coisas, né? Então, mano Vou começar aqui, ó Tampando essa fonte d'água Então, galera Eu vou querer deixar um negócio tipo mais ou menos isso aqui, olha É... Pra dar uma decorada a mais ali, tá ligado? Enfim, eu vou fazer algo parecido com essas fornalhas aqui, ó Tá ligado? Então, tipo, cada canto vai ser tipo aqui crafting table Ali fornalha Aqui vai ser um negócio de encantamento Encantamento não é... Como é que é mesmo? É poção E aqui vai ser um encantamento, mano E aqui é os baús, beleza Aí no... Daqui a uns episódios eu faço o segundo andar Enfim, eu vou terminar de decorar aqui Porque eu tenho que poupar o tempo desse episódio aqui Pra fazer outra coisa É, galera Eu acho que vai ficar assim, ó A parte das crafting tables aqui do cantinho Talvez no futuro eu troque Eu coloque alguma coisa mais... Mais bonita, tá ligado? É, mas enfim, galera Agora eu... Agora, galera Outra coisa que eu vou querer fazer aqui no mapa Bom, galera Eu vou querer preparar a estrutura da farm de villager Mais precisamente fazer uma farm de villager Aqui no mapa Por causa que... Tudo aponta pros villagers, tá ligado? Porque tipo... Eu preciso de encantamentos bons na minha armadura Porque até agora eu só tenho fire protection P4 E umas ferramentas meio bostas Então, galera Agora já tá na hora de eu pensar Onde é que eu vou querer fazer essa farm de villagers Eu tenho que levar em consideração O fato dela... Que se tipo... Se eu quiser fazer uma farm de cenoura ou batata no futuro automático usando villagers Vai ser mais difícil pra eu fazer Por causa que tipo... Eu não posso deixar fazer... Construir muito perto daquela... Da farm de villager Ah, não sei se vocês entenderam Mas eu não posso fazer muito perto do meu spawn Mesmo assim eu tenho que fazer perto do meu spawn, tá ligado? Porque tipo... Vai ficar sempre renderizando Irmão, eu não sei onde eu faço, cara Tá, eu vou fazer um local bom aqui pra fazer essa farm Aí eu já volto Tá, galera Eu decidi Eu acho que eu vou fazer desse local aqui, ó Que já tem uma área aberta aqui E aí vai ficar mais fácil de eu... Eu fazer as paradas, tá ligado? Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui É limpar essa área aqui Então, deixa eu fazer o seguinte, ó Parada é o seguinte Eu venho aqui na ponta desse bloquinho Aí deixa eu ver o que eu faço aqui Aí eu olho bem pra pequenininha daquele ponto ali Beleza Aí agora eu faço bem assim Árvores vai, árvores vem Some daqui Árvores neném Tchazam! Olha só, já abri um espaço aqui só no... Só pra falando, tá ligado? Esse aqui vai ser o lugar da nossa farm de villagers E agora só falta a gente preparar os itens Os itens praticamente são bem básicos É só, tipo, pedra e água e... Mas essas coisas assim, tá ligado? O mais difícil aqui vai ser trazer os villagers pra cá E isso vai dar um trabalheira do caramba Porque eles tão lá nos 15 infernos E bom, vou lá preparar os itens aqui, ó Pra fazer essa farm, galera, de villagers O que a gente vai ter que fazer? Tá, galera Como é que eu quero que seja a farm? É... No caso vai ser aquela farm básica, tá ligado? Onde vai ser, tipo, uma área pros villagers reproduzirem Aí, tipo, eles vão crescer, subir, pro outro lado Mas como é que eu vou querer fazer a minha farm? Como eu sei que essa farm ocupa muito espaço Eu acho que eu vou querer fazer ela um pouco mais no chão, tá ligado? Inclusive, vou até recuperar a minha farm aqui Porque eu acho que, tipo... Eu acho que vou descer, tipo, uns 4, 5 blocos aqui pra baixo Não sei, mano Talvez eu desce um pouquinho aqui Aí os villagers vão subir E eu quero fazer uma casa só pros villagers ser recebidos, tá ligado? Eu não quero fazer uma casa pra farm Eu quero fazer uma casa pros villagers que vão vir Então, ó, a casa vai ficar mais ou menos aqui, olha, tá ligado? Peguei essas terras aqui pra demarcar Digamos que a casa seja mais ou menos aqui, ó Essa aqui vai ser, tipo, a entrada da casa, tá ligado? Tá, galera, eu marquei a casa aqui, ó A casa vai ficar mais ou menos aqui, ó E aqui, assim, vão ficar os villagers Onde eu vou selecionar se eu quero eles ou não quero Então, aqui atrás vai ser a farm Então, olha Eu vou... Eu tô vendo aqui, mano Eu acho que eu vou descer 3 blocos pra começar a fazer a farm Então eu vou abrir o buraco aqui Que necessário pra fazer a farm e eu já volto Ah, esqueci de falar Se você quiser fazer essa farm, galera Os princípios básicos dela são o seguinte Você tem que fazer um buraco aqui, ó Tá ligado? Você vai fazer, tipo, um buraco no chão Plantar alguma coisa e soltar os villagers lá Aí você vai fazer uma trap pros villagers pequenos É... Serem levados numa correndeza E, tipo, sumirem ali Aí os villagers maiores vão continuar reproduzindo E, tipo, ah, sei lá Esse aqui é uma vila artificial Não sei como... Não tem explicação pra isso, tá ligado? É... Eu não sei como é que eu explico isso Uma coisa dessa Enfim, eu vou fazer aqui e eu já volto Aí, galera, eu voltei aqui depois Mano, aconteceu um mega corte aqui, cara Vocês não tem ideia Já terminei aqui a... A base aqui da farm, tá ligado? Eu dei esse corte aqui mais pra deixar o vídeo mais rápido Porque senão esse vídeo aqui vai ter lá uns 20 e poucos minutos, tá ligado? Eu não quero... Enfim, já... A farm funciona da seguinte maneira, galera Aqui dentro vai ter um monte de villagers E eles vão ficar aqui reproduzindo pelo fato de ter comida Pô, esqueci o nome Ele é... O jardineiro lá Enfim, eles vão... Ele vai colher Aí eles vão trocar e vão se reproduzir aqui em cima Aí eles vão ter um filho E ele vai cair nessa vala aqui, ó Aí ele vai cair aqui Vai ser levado até essa área aqui E aqui ele vai ficar até ele crescer Até a fase adulta E aí quando chegar na fase adulta Ele vai crescer e vai subir Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui É a parte aqui, ó Que tem... Vai ficar as portas, mano Eu esqueci essa parte Então eu vou fazer aqui rapidão Se vocês quiserem o tutorial dessa farm aqui, galera Mais... Como posso dizer Mais ao fundo Eu vou tá deixando o link aí dentro da descrição, mano O cara que ensinou essa farm aqui Porque eu não explico muito bem, né, mano Passei lá, mano No canal do cara pra ajudar, mano O cara que criou essa farm aqui Ele é um gênio, mano Nossa, eu sou muito idiota, tá ligado? Eu desço pra colocar as portas E esqueço a porta, tá ligado? No caso aqui, galera Vocês vão ter que descer sete blocos E colocar seis portas aqui, ó Se eu não me engano é seis, velho É, é seis, exato Mas é pra... Virado pra lá, tá ligado? Em cima dessas portas Não tem que ter bloco E enfim Aí aqui assim vai ficar um villager Mano, o mínimo é seis Mas eu vou colocar um pouquinho mais Sei lá, né, mano Vai que seis não funciona Enfim Aí aqui em cima vai ter que ter vidro E não vai poder ter bloco aqui em cima Beleza, mano É... Eu acho que a base da farm aqui já tá pronta Não sei se esse episódio aqui ficou curto, mano Mas me desculpem se esse vídeo ficou curto Por causa que realmente, mano Eu não tenho como fazer isso nesse episódio não Porque, sei lá, eu tô cansado Tenho muito tempo organizando aqueles itens lá E deu trabalho pra cara Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Revisando aqui, galera Vai acontecer sim Ah, galera Esqueci de falar sobre essas pedras aqui em cima Essas pedras aqui em cima vão ser a... Essas pedras aqui no caso São o esqueleto da... O centro comunitário aqui dos villager No futuro aqui, tá ligado? Aqui vai ficar onde os villager... Aqui vai ser onde vai ficar os villager escolhidos ou não escolhidos Enfim Vai ser os resultados da farm Vai ficar tudo ali Aí eu vou fazer tipo um caminhozinho aqui Uma porta aqui pra entrar lá dentro Mas isso aí eu faço no... No próximo episódio, talvez, não sei No próximo episódio, galera Daqui do Gemapa Eu já pretendo fazer uma farm de XP Pra conseguir XP E cantar meus itens Porque eles tão muito bosta ainda E também pretendo ver se, mano Se já libera a versão 1.11 do Minecraft Pra eu fazer a farm de cana-de-açúcar Pra conseguir trocar e ganhar esmeralda com o villager E conseguir as outras coisas Enfim Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa seu like Que isso, tipo É totalmente motivacional aqui pra série, mano Se você gostar que ajuda muito no crescimento do canal E na divulgação desse vídeo Enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa seu like Blá, 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 blá E até a próxima E aí E aí E aí E aí